De maneira mais fraca e isolada do que no interior do estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais ainda deve receber algumas pancadas de chuva no decorrer da próxima semana e os pastos seguem favorecidos mesmo com essas pancadas de chuvas mais fracas. Os últimos períodos já vêm sendo de tempo mais seco na maior parte do interior da região sudeste e também no norte de Minas Gerais. Nas áreas em laranja é que os índices de umidade do solo vêm diminuindo de forma intensa e os pastos seguem mantendo o ritmo mais lento de crescimento. No decorrer dos próximos cinco dias a tendência ainda é de tempo mais seco na região sudeste e é somente a partir da próxima semana que novas áreas de instabilidade voltam a avançar pela região sudeste. Essas pancadas de chuva tendem a se espalhar por todo o estado de São Paulo, alcançando o sul de Minas Gerais e também o sul do Rio de Janeiro. Os volumes mais expressivos de água tendem a se concentrar principalmente no sul do estado de São Paulo. Agora nas demais áreas da região sudeste, na grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e também no norte do Rio de Janeiro, a tendência ainda é de tempo seco e com predomínio de sol. No decorrer do terceiro período, essas chuvas ainda se concentram em áreas da região sudeste, porém agora elas se concentram principalmente na costa leste da região. Os acumulados dessa vez são menos expressivos, devem acumular até 15 milímetros de água, enquanto que agora no interior tanto de Minas Gerais como também nas áreas mais ao noroeste do estado de São Paulo, a tendência ainda é de tempo mais seco e as pancadas de chuva seguem perdendo intensidade. Então durante as próximas semanas volta a chover na região sudeste com acumulados significativos e os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica.